Oi, Xuxu! Eu sou a Cintia Nicolau e eu vou ensinar vocês a fazer esse coraçãozinho de crochê. A gente vai precisar do fio Charme, agulha 3,25 ou 3, tá? Inicio com o laço mágico, desse jeitinho, como vocês estão vendo, e vou subir duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto, mais um, e mais um. Então, três pontos altos. Feito isso, eu vou fazer meio ponto alto. Então, três meio pontos altos. O segundo, o terceiro. Agora, eu vou fazer uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e meio ponto alto. E sigo fazendo mais dois meio pontos altos. Agora, meio que a gente espelha, né, essa primeira parte que a gente fez. Depois, três pontos altos, o primeiro aí, o segundo e o terceiro, e por fim, a gente faz duas correntinhas. Fechamos o laço mágico, fecha bem, e entro nesse buraquinho, fazendo um ponto baixíssimo, pra gente fechar, né, o trabalho e formar o coraçãozinho. Puxo mais um pouquinho o laço mágico, pego a agulha de tapeçaria, escondo o fio, ó, os dois fiozinhos. Escondo bem, e tá pronto! Ó, que bonitinho! E aí E aí